Fala Mini Custom! Beleza? Ó, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma caçada, tá? Lá no shopping e também eu vou fazer um novo desafio que é achou ganhou, tá? Então eu vou levar uma miniatura customizada por mim dentro da embalagem original e se você não assistiu como que a gente faz isso, tem a nossa playlist do Sestorial, beleza? Eu já ensinei como é que faz. E aí essa miniatura aqui tá no Blister original mas ela tá customizada, a gente vai deixar na gôndola de alguma loja, de algum lugar pra que alguém aqui possa encontrar, beleza? E aí é só ficar com a miniatura, tá? Miniatura é sua, de presente e é isso aí, beleza? Então me acompanha aí, a miniatura já tá lá no carro porque eu já deixei algum tempinho lá e hoje surgiu a oportunidade. Então a gente vai lá nesse shopping vai colocar essa miniatura na gôndola de novo mas a gente também vai fazer a nossa tradicional caçada às miniaturas. Ah, e se você curte esse tipo de conteúdo se inscreve aqui embaixo e já deixa o seu like, beleza? Compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de customização de miniatura e também de miniatura original, né? Por que não? E vamos crescer cada vez mais a nossa comunidade de customização de miniatura no Brasil. Ó, aqui nesse shopping tem três lojas a gente vai entrar na primeira e aqui tem essa parte de malloré. Ó, aqui tem essa parte de malloré. Ó, aqui tem essa parte de malloré. ó, aqui tem essa parte de malloré. Não tem muita opção, não. Mas o código desse já tá com ele. Esse daí conecta a chave, aperta e não vai ficar. E ele vai levar um segundo? Não, ele vai dar um segundo. E esses pequenininhos de Pantera Negra, ele tem fritão. Bom, aqui é a terceira loja, a segunda loja. Clássico Americanas. Vamos ver se tem alguma coisa lá no fundo. Vamos lá. Chegamos aqui e tem só essas daqui da Maísto. Vamos ver se... Vamos ver aqui que caiu. Tá. Não. Não me interessa. Ó, no caso do Brasil, o que que temos aqui? Só um ponto. Será que aqui a gente ia achar pombinha? Caiu mais um, mas hoje eu vou pegar. Mais um já vou pegar. Aqui. Não. Não. Ó. Então, esse aqui foi o que caiu. A gente devolve. Esse aqui foi outro que caiu. A gente devolve. Tem mais um caído aqui que a gente devolve. Aí, ó, a gente tem aqui a nossa miniatura, beleza? E ela é a miniatura que a gente vai devolver. Eu já vou pegar as outras caídas aqui. Ó, tá lá. A gente devolve, devolve e põe aqui. Beleza? Então, nossa miniatura tá aqui, ela vai ficar aqui e se alguém achar, é sua. Bom, aqui, ó, dentro da Americanas, voltou. Então, agora a gente tem Hot Wheels aqui, de novo, lotado, desorganizado. Eu vou pegar tudo isso aqui pra procurar, vai ser bem ruim, ó, olha que legal, ó. Mais? 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 Mais. Mais, a gente acha. Alguma coisa aqui. Mais. 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 lotado tem espaço pra ficar cavocando aqui e ver se acha alguma coisa vamos ver de repente vai que acha vamos ver bom, por último foi aqui na coleciona brinquedos mas eu não vou filmar lá dentro porque tem música e aí a música da direitos autorais no vídeo mas também não tinha nada demais bem pouquinha coisa mas a última loja que eu vim ver foi essa daqui bom, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido esse conteúdo não esquece, se inscreve aqui no canal e já deixa seu like também compartilha com todo mundo que gosta de miniatura vamos crescer cada vez mais a nossa comunidade de customização de miniatura no Brasil eu vou ficando por aqui boa sorte se você for atrás e até o próximo vídeo valeu